Domingo 28 de janeiro, o Fantástico começa com imagens de uma operação numa favela carioca, gravadas por uma câmera espiã. Conseguem prender o chefe do tráfico do Jacarezinho. Pegou o 0-1 do Jacaré. São pelo menos sete homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores. Ora, aqui da janela do Globocop, eu vi mais fumaça, mais bomba explodindo. Vamos lembrar que os moradores dão alerta pelas redes sociais, não só de confronto, mas muitas bombas explodindo aqui na favela do Jacarezinho desde cedo. Esses moradores contam que são granadas lançadas pelos bandidos pelas ruas e vielas. Ou seja, esses moradores estão presos, em pânico, dentro de casa, nesse momento. Para quem conhece um pouquinho de operação, um pouquinho só, o traficante, o criminoso, quando a gente entra numa comunidade, ele atira para fugir. Ontem, eles atiravam para guardar posição, atiravam para matar.